E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Roblox, mano, e hoje galera, nós estamos aqui, velho, no Anime Mania, pois eu vou mostrar pra vocês todos os códigos aqui do Anime Mania Funcionando até o dia 21 do 3 de 2021, ou seja, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, todos esses códigos estão funcionando Então galera, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vamos chegar a todo mundo junto aos 30 mil inscritos, beleza? E compartilha o canal pelo menos pra dois amigos, mano, que daí você vai estar ficando fortão aqui no jogo, porque eu gravo muito, mas muito vídeo mesmo de Anime Mania, beleza? Então galera, vamos que vamos, velho, porque velho, a gente tem bastante código até, e esses códigos galera, eles vão melhorar bastante aqui quando vocês sonham de dar o giro Por mais que você não tenha muita sorte, consiga pegar um lendário, você vai ficar bem perto do 45, beleza? E pra quem não sabe, 45 você tem um lendário garantido aqui no Anime Mania, beleza? Então mano, vamos que vamos, velho, porque a gente tem bastante código Essa é a primeira vez que eu entro com essa conta, mano, ó, se vocês vão ver, eu não tenho nada aqui, mano, não tenho nada, ó É a primeira página, eu não tenho nenhum personagem, só clicar aqui em Make Team, só tem um Maruto que a gente já ganha quando entra no jogo, tá ligado? E é isso aí galera, então vamos que vamos galera, lembrando que eu ainda tenho que postar um vídeo mostrando a última fase do modo história Naruto, ó A gente tem que mostrar a última fase do Naruto, mano, a gente tem o Rapper aqui, mas vamos ficar no Naruto, beleza? Então vamos parar de enrolação, já vamos mostrar o primeiro código, galera, que é código de gema, galera A maioria aqui é código de gema e gold Vamos pro primeiro código, que é esse aqui, RapperUpdate, dois pontos de exclamação, mano Ele vai dar bastante gema aí pra nós Vou deixar um tempinho aí na tela pra vocês copiarem Que eu sempre faço quando é vídeo de código, mano E mano, é importante, velho, é importante Aproveita, mano, e já vai comentando aí Anime Mania Roblox nos comentários Coloca a hashtag Anime Mania Roblox, beleza? Que você vai estar ajudando bastante aqui, tranquilo? E daí eu vou estar sabendo quem de vocês vai estar ajudando eu a ele, beleza? Ou faz melhor, mano, coloca aí nos comentários Hashtag compartilhou pra quem já compartilhou o vídeo, tranquilo? Pra quem enviou pra dois amigos Então vamos que vamos, vamos dar o submit aqui, ó Conseguimos mais 300 e poucas gemas, mano É muito importante isso, velho Mano, o bom dessa atualização, galera Que mudou bastante, mano Teve muita... Teve muito bug que foi consertado, né, mano? Isso é muito importante, mano Porque quando entrou na pré-alpha, porque não sabe, velho É... Tinha muito mais bug mesmo Que... Tinha até um bug, mano Que se você fosse em play aqui E você clicasse nessa primeira fase aqui Você acabava sendo redirecionado, mano Pra uma... Pra essa daqui, ó Deixa eu ver É... Rapper Aqui, mano Essa cidade aqui, você acabava sendo redirecionado pra cá, mano Eu fui redirecionado três vezes pra ir Não conseguia jogar a primeira fase Mas depois eu consegui E tipo assim, não conseguia jogar porque não aparecia nada Aí... Eu esperei um dia Lançou uma atualizaçãozinha Que tirou esse bug E eu voltei pra cá, mano Mas eu vou mostrar o próximo código, mano Que ainda tem bastante código É Anime Mania Hyper, mano Deixa eu tirar o espaço aqui Cuidado com os espaços, velho Que tem bastante E vamos lá, galera Ó Vamos deixar aqui, mano Vou deixar o tempinho pra vocês copiarem Tá ligado? Beleza? Tanto... Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vamos dar um submit aqui Boa, mano A gente conseguiu dar um clean no código, velho Vamos que vamos, velho A gente já tá com mil gemas, mano Mil, mil gemas, velho A gente tá com bastante gema mesmo, velho Isso é muito bom, velho Isso é muito bom Bom porque a gente tá também com 1.200 golds Que ainda... Eu não vou falar pra vocês o que é importante com os golds, tá? O que eu fiz com meus golds Já podia tá com uns 10 mil aí Foi gastar pra upar o meu milhawk, mano Pra quem não sabe O Mihawk é um dos melhores lendários aí do jogo Segundo eu, né, mano Segundo a minha informação aí Eu acredito que seja um dos melhores E é por isso que eu recomendo bastante Quem vê o Mihawk na loja Tentar pegar ele, mano Quem tiver com 44 barra 45 Vê o Mihawk na loja Eu recomendo vocês pegarem o Mihawk, tranquilo? Então vamos que vamos, galera Vamos dar um giro aqui, mano Ó, se a gente vir aqui em código Vamos pro próximo Que é esse daqui Deixa eu pegar aqui logo Beleza? Aí eu vou deixar pra vocês um tempinho na tela Pra vocês copiarem E aí a gente tá com 1.700 gemas, galera Olha o tanto de gema Que a gente tá pegando aqui no jogo, mano Eu tô chegando perto dessa quantidade, mano Jogando várias e várias vezes O modo história, mano Com o código a gente tá chegando muito Mas muito perto mesmo, mano Muito perto mesmo, velho Bastante Tá, vamos que vamos Só, 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 só A gente só espera, mano A gente só espera no momento E vamos que vamos A gente já pode mostrar o próximo código Então, bora que bora, galera Bora que bora, velho Vamos que vamos pro próximo código Então, deixa eu pegar na minha colinha aqui E vamos colocar aqui o próximo código Que é esse, mano Beleza? Conseguimos Vamos deixar um tempinho pra vocês aí na tela, mano Que é muito importante, tranquilo Tá, vamos que vamos aqui, galera Tem um código aqui, mano Que é bem top mesmo Tá ligado, mano É muito top mesmo Deu bastante gemas aqui também, mano Chegou aos 2.225 gemas, mano A gente já já tá chegando na quantidade É, deixa eu tentar fazer as contas Porque, tipo assim Cada um a gente pode dar 20, né, mano A gente pode dar 10 E aí a gente gasta 950 gemas Ou seja 950 vezes 3 É, que seria em torno de 30 geradas A gente teria que ter Em torno de 30 mil, mano Ou seja, a gente pode gastar, sei lá É, 30 mil não 3 mil, né, mano Ô, meu Deus Olha a minha matemática aqui A gente poderia A gente estaria muito perto de chegar no Já nos 45, galera Então, vamos dar um submit aqui Ah, não Já usei, mano Vamos pegar já o próximo código, então Eu já vou dar um submit Ah, boa, mano E eu vou deixar aí pra vocês E além das 3 giradas, mano E além das 3 giradas Que a gente pode ter direito Ah, a gente vai conseguir Pegar bastante missão Que vai dar bastante gema pra gente E daí a gente vai conseguir Dar mais algumas giradas Ou seja, a gente ficar bem perto Do... A gente vai ficar bem próximo Dos 45, mano Isso é importante, galera Ficar bem perto mesmo Dos 45, mano Ah, até na minha conta lá Minha primária, mano Eu consegui já dar 5 giros Eu tô juntando bastante gemas Pra chegar já no necessário Pra dar 3 spin Porque daí eu vou conseguir Bastante lendário, mano Lendário não Já vou estar garantindo um lendário, mano No 45 spin Então, vamos que vamos, galera Vamos aqui trocar de código Já é o último código desse vídeo, mano Vamos que vamos, galera E vamos que vamos, mano O último código é esse daqui Vamos dar o submit aqui nele Conseguimos Chegamos perto mesmo Do... De a gente fazer o... Como é que é o nome? A gente fazer os 3 spins, mano A gente chegou bem perto mesmo Tem muito código que acabou expirando Então... É... Ficou faltando... Se tivesse mais um código, galera A gente conseguiria até fazer esse negócio Que a gente queria, mano Mas a gente ficou bem próximo mesmo, mano E tá bom, velho Vamos aqui dar um submit muito Que a gente já tenha coisado Pra só tirar isso daqui da tela E vamos dar os spins, né, mano Vamos bem rápido aqui, mano Bem rápido pra gente não ficar de brincadeira Tá bom que vão, vamos que vão Vamos que vão A gente pegou só comum, quer ver? Não, a gente pegou bastante aqui A gente pegou até o Sasuke É, mas não pegamos... A gente pegou o Jotaro Mas não pegou muito... Nada impactante A gente tem aqui, ó A gente já já tá chegando, hein, mano Vamos ver se a gente consegue A gente vai chegar bem próximo dos 45 E é importante isso, hein, mano Tá, conseguimos nada E... Eita, já acabou a chance de a gente fazer o negócio Que... Meu Deus do céu, hein Tá, vamos dar uns spins aqui de 100 Pra gente ver o que a gente pega Tá, imagina se a gente pega... Mano, é muito bom esse contador aqui embaixo, velho Tá louco? A gente pegou aqui mais um Tá, a gente pegou aqui outro Tá, vamos que vamos Aqui, opa Nada de especial Nada de especial Ah... Opa, mais um Sasuke Sasuke é muito bom, mano Pra quem quer pegar ele É um ótimo personagem E... É isso aí, galera A gente pegou nada de muito especial Aqui no jogo Então, é isso Vamos dar um clean aqui Beleza? A gente já ganhou algumas coisas Vamos dar umas rodadazinhas aqui Tá, beleza Nada de especial Ah... E... Vai, vai Ah, não tô com espaço, né Ah, beleza A gente pega aqui, ó E dá um delete Tá, beleza? A gente pega aqui Dá um céu Boa Boa Vamos que vamos E vamos dar uma girada aqui E pronto, galera Foi isso daí A gente chegou aos 30, mano De 45 Falta apenas 15 giros Pra gente pegar Um lendário com essa conta Então, galera Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Errou E tchau E tchau